E eu vou vim com a blusa, aqui quem fala o Dengoso e no vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Skywars Exatamente, a gente tá aqui com Skywars em dupla, eu, meu amigo Paulinho E olha só, seguinte, a gente tem que fazer a nossa proteção Paulinho Então hoje basicamente a gente vai ter que pegar os itens suficientes pra gente fazer uma proteção linda e maravilhosa aqui na nossa base E o detalhe é, a gente não pode fazer proteção de obsidian até onde eu sei Eu nunca soube disso não, talvez não possa, talvez possa Eu acho que não pode mesmo, Deus, talvez Eu acho que não pode porque a gente ia confundir, né mano É, então Mano, se a gente for lá e tiver obsidian, eu tenho 38 aqui, eu acho que dá pra fazer alguma coisa assim Eu também tenho um pouco Dá pra gente fazer caixa de obsidian, será que não pode? Eu acho, então, eu acho que tem que diferenciar, sabe, colocar um bloco que vai diferenciar qual que é a principal, né E depois colocasse obsidian, eu acho que isso aí já é liberado Aham, entendi, beleza Olha, eu acho também que a gente pode usar obsidian pra gente defender Como assim? Basicamente a gente vai ter obsidian e a gente vai defender das obsidians Não, não, talvez você não tenha entendido, né? Não Tipo, defender que eu falo o que? A gente vai avançar em alguém E a gente se prende na obsidian pra quebrar a obsidian dele Tá ligado? Ah, entendi, entendi É uma ideia bem inteligentinha Ó, calma, calma, você tá perto de mim aqui? Não sei Porque eu acabei de pegar a ouro aqui, mas eu vou morrer Hum, entendi Calma lá Eita Tiff morreu aqui do meu lado É, então você tá do meu lado Tiff morreu do meu lado Ah, sei que Ah, sei que, ó Tô pegando o ouro que você tava falando Ah, tá bom, rapaz Opa, tamo bem Você tá bem aí de barra d'água? É, morreu Morreu, né? Então não tá bem, não Nossa, esse negócio aqui quebrou tudo, né? Que horror Tá má Nossa, encontrei mais poção e aí eu fui lá e morri, mano Não acredito nisso Ai, meu Deus Não, mas é que a gente tem uma coisa que é boa Que o quê? Como a gente tem um Keep Inventory E a gente não precisa tanto de comida Comida não é uma parada útil Entendeu? Vou falar com todas as palavras, todas as letras Útil Por quê? Simples motivo Que comida a gente precisaria, né? De alguma... Não de alguma coisa Mas a comida a gente precisa de alguma... Ai, ai, ai Calma lá Comida a gente precisava de alguma... Como pode dizer pra você? Calma lá Tô com um problema aqui Morri Esquece Não, tô com um pouco de sorte aqui Tô com um pouco de sorte aqui Mas o que eu tava querendo dizer é o quê? É que comida a gente precisa quando a gente continua com fome Mas o detalhe é que quando a gente morre a gente perde a fome, sabe? Podemos dizer que a gente perde a fome E aí fica mais show Eu tô fazendo o quê, Paulinho? Você basicamente Você tem uma ideia Que é de... Da gente colocar As paradas... As paradas lá, né? O que você tinha falado pra gente botar lá? Ó, seguinte Já que não pode obsidian Pelo menos não que a gente saiba, né? Se a gente fazer Aquele... Aquele ender chest E colocar Que seria tipo uma obsidian, né? Mas não é obsidian Aham, sim, sim, sei É Acredito eu Que seria... Só que aqui tá Eu não sei se quebra rápido, entendeu? Não, ele quebra rápido Isso aí eu sei Eu tô ligado que ele tipo Ele quebra até rápido Porque normal a galera sempre Ai, eu acabei morrendo Não era pra eu ter morrido desse jeito Mas enfim O que eu tô querendo dizer é que a galera normalmente É... Meio que tipo Usa isso Usa esse ender chest Pra prender alguns itens E aí a gente consegue quebrar tranquilamente Ele precisa de obsidian Precisa de algumas coisas assim do tipo O ponto do ender chest é o que? Ele não explode Então, também Então se alguém for fazer alguma coisa com TNT pra cima da gente A gente vai ter As TNTs suficientes Podemos dizer assim A gente tem a proteção contra TNT Seria a nossa proteção Caso alguém fosse fazer uma ponte E colocasse aqueles drops de TNT, sabe? Aqueles drops de cima pra baixo Que eu acho que pode ser também uma estratégia Que a gente pode usar Pra cima dos outros O detalhe é A gente tem que ver Se pode pôr obsidian Na... Ah, mano Eu tô morrendo aqui Feião, mano Tem uns negócios aqui que tá me deixando muito bravo, mano Olha só o jeito que eu tô morrendo Vou morrer na água Mas o que eu tô querendo dizer sobre obsidian É o quê? A gente não pode colocar em volta Então a gente vai ter que colocar alguma coisa Pra proteger de TNT E o que a gente vai colocar Pra proteger de TNT Seria o ender chest Seria mais ou menos isso Eu acho que é a melhor coisa, sim E é fácil da gente quebrar O problema é alguém entrar, quebrar E a gente nem... Nem se tocar É, então Por isso que eu tô falando Pra ficar um aqui, entendeu? É, sim Batendo e tudo mais Olha, eu vou tentar já fazer aqui Ó, umas espadas pra gente De knockback Pra jogar longe É que eu não sei se knockback É tão útil Assim Não sei se knockback Seria mais útil Acho que o negócio é sharpness mesmo Pra gente matar E o cara ir pra longe Então, mas o negócio Se liga, ó O mais longe seria ele Indo embora daqui, tá ligado? Se o cara tiver quebrando E a gente conseguir, sei lá Dar um tapinha nele Já tem que recomeçar tudo de novo Quebrar, entendeu? Uhum, uhum, uhum Sim, entendi Entendi, entendi Beleza É uma boa ideia, então Essa do knockback Que você tá falando Olha Não tô vendo ninguém atacar ninguém É basicamente isso, né? Ninguém tá atacando ninguém Certo? Não, por enquanto tá de boa Ou Não está de boa, né? A gente não sabe A gente tá no meio aqui Tô tentando abrir algumas coisas Tentar pegar A nossa estratégia de proteção Que a estratégia que a gente teve É essa daí, né, mano? Não tem muito mais o que fazer, não Mas caramba, mano Tá difícil ficar aqui no meio, viu? Tá difícil? Eu tô tentando fazer aqui Os livrinhos bons pra gente usar Ó, o Crisão tá full de ima Tô vendo aqui, ó Os caras tão Ó, a Sharp 2 Eu já consigo fazer, hein Degoso Sharp 2? Caramba, da hora Da hora Quer que eu pegue lá uma bigorna? Tem aqui, tem aqui Eu já Já tem aí, caramba Que homem lindo Eu tô com 9 de XP, mano Falando nisso A gente tem que ir em busca de mais XP Sempre, sempre, sempre Ah, eu consegui Bookshelf Calma Tô com 8 aqui, mano Beleza Acho que foi o que eu consigo Consegui Pegar, assim No mais é isso, mano 8, não 12, 12 12 eu acho que é bom, né? É, sim Ah, bom Eu acho que eu já consigo fazer Eficiência 2 aqui, Degoso Eficiência 2, caramba 12 eu acho que já tá ótimo pra gente, viu? Tipo, falando na moral A gente consegue uns encantamentos bons com 12, assim Obviamente De XP, que você fala? Não é 12 de XP É 12 bookshelves, mano Ah, não Bookshelf nem precisa tanto Eu já peguei aqui bastante Ah, já Nossa, beleza É mais XP agora, entendeu? É mais XP, então Beleza Deixa eu ver se eu tenho sorte aqui Ou se é só azar Porra, é só azar, mano Não é possível Não é possível, não Não é possível, mano É só azar É só azar Não existe nada Além de azar no meu currículo, sabe? Mas enfim, sem problema Olha Pelo que eu tô vendo Tem uns caras aqui perto, ó Que é o Edu Tá pulando aqui perto Mas ele não tá vindo na nossa ilha Se ele vim A gente não tá preparado Isso aí eu sei É se ele vim agora e... A gente não tá preparado, não Eu sei disso Eu sei disso Você sabe disso Todos nós sabemos disso Basicamente a gente não tá... Não tem um preparo assim, não Tão bom, sabe? Peguei TNT, mano TNT é bom Tô com 17 TNT Talvez seja útil no futuro Porque a gente faz aquela chuva de TNT Em cima da base do cara Tá ligado? Explode tudo Vai atrás de quebrar Ou então a gente vai ter que ir na miúda, né, mano? Ah, nem ferrando O quê? Não, o Kuiper me entra aqui dentro e me quebra tudo Explodiu tudo? Não, explodiu, mas é... Explodiu só em torno aqui Pode ficar tranquilo Eu também só tô... Mano, vou falar pra você que tem... Nossa senhora Tá bem explodido aqui mesmo, hein? Caramba, rapaz Olha, já fiz eficiência 2 aqui, hein, negócio? Já fez eficiência 2? Beleza, olha Sim, só acabou meu XP Eu vou usar esse... Olha, eficiência 2 é bom, né, mano? Olha, o que eu vou te falar é o quê? Eu vou te dar aqui, ó Eu vou te dar aqui diamante, tá vendo? Nesse daqui Eu vou guardar os blocos de ouro comigo Mas diamante aqui, ó Tem muito diamante aqui Tem muito diamante Tem muito? Fechou, então Guarda no Ender Shast qualquer coisa E, mano, ó Vou te falar pra você que eu tô com 26 blocos de ouro Guardei no Ender Shast Mas ali no baú a gente colocou bastante diamante Isso porque você vai fazer algumas armaduras pra gente E a gente vai encantar elas Eu vou em busca aqui agora de um pouco de XP Que vai ser útil pra caramba esse XPzinho A gente vai precisar desse XP, tá ligado? Como qualquer outra hora Nossa, vai mesmo, véi Tá louco Deixa eu pegar essa Lucky... Lucky... Potion aqui Tomar ela Ela deixa só com super... Algumas coisas, tá ligado? Tomar ela só pra não vir no PVP com os outros Ah, o bom é que você pega bastante XP com ela Aí eu consegui cap Calma Calma lá Consegui cap Ah, que isso, mano Tem mais cap aqui Ah, tá Eu tenho três aqui comigo já, viu? Três? Aham E eu tenho treze Golden Apple normal Ah, boa? Caramba Isso é bom pra caramba Sim, isso é ótimo Vou ir quebrando aqui, ó Deixa eu pegar esse Arco e Flecha Porque eu vou querer encantar esse Arco e Flecha Vou querer encantar esse Arco, mano Esse Arco pode vir alguma coisa muito boa Ou pode vir alguma coisa muito chata Não sei ainda Opa, pego XP Pegando XP Ótimo, tá vendo? XP é bom pra caramba, mano Tamo dando uma sorte agora Tamo dando uma sortezinha Ouro Ouro é bom Peguei mais uma maçãzinha Cap Boa, 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 boa Peguei mais ouro Peguei força Calma lá Beleza Quase que eu morri aqui agora Consegui umas poçõezinhas, mano Deixa eu ver quais são as poções Que eu consegui aqui Força dois Caramba Nossa, boa Vai resistir se tanto faz Speed dois, acho útil E isso aqui é uma É um Bottlezinho Vou levar o Bottlezinho Porque Bottle é importante, né, mano? A gente precisa de Bottle A gente vai precisar de Bottle, no caso E caramba E aí, a coisa vai fazer como, Golden God? A nossa proteção aqui Eu ainda tô pensando como que ela pode ser, né, mano? No geral, a gente não tem uma ideia Concreta de como pode ser a nossa proteção Deixa eu pensar aqui É porque, tipo, mano A proteção não precisa ser algo muito Gigante, não Ela só precisa ser uma proteção útil Que a gente consiga bater na pessoa Quando ela for tentar invadir secretamente Tá ligado? A gente tem que ter uma noção do que vai acontecer Tipo... A gente tem que ter, tipo, uma trap, tá ligado? Que avisasse a gente Ia ser perfeitíssima uma trap dessa Mas não acho tão fácil da gente encontrar Esse é o problema Eita, tem mineração aqui Não sabia disso aqui Dá pra gente olhar, hein, meu negócio Também a proteção dos outros meninos É, a gente pode olhar Pra gente ter uma ideia Caramba, tem muito esqueleto aqui, mano Tem muito esqueleto Nossa, velho Tem muito é tudo aqui, velho Olha, eu vou te falar Você conseguiu fazer... Pegou o diamante lá? Peguei Você conseguiu fazer algumas coisas? Eu fiz, mas eu guardei Não, tranquilo, então Só pra saber Porque eu tô com 17 XP, mano E eu acho que eu vou colocar as bookshelf Bookshelf em volta Pra gente poder ter umas coisas E começar a encantar, mano Ter umas armaduras super encantadas E também, além de armaduras A gente vai ter, tipo, picareta Essas coisas, assim, super encantadas, mano Se a gente conseguir umas coisas Umas picareta encantadas, mano Vai ser bom pra caramba Eu acho que nem compensa fazer coisa, hein, Degoso Armadura? Não, é... Colocar bookshelf Por que não? Porque se a gente... Fazer de outro jeito? É, eu acho que é mais fácil, mano Você acha que é mais fácil? Porque gastar menos? É, eu acho que vai gastar bem menos Pra ser sincero E a outra Tem chance de vir uma coisa Que a gente não vai utilizar, né? Aham, sim, não Entendo Por exemplo, a gente gasta 30 de XP E... E vem uma coisa nada a ver Sim, entendi Entendo totalmente Seu ponto de vista Realmente ele faz sentido Mas é... É que realmente Às vezes pode vir alguma coisa Muito boa E pode vir um negócio nada a ver Imagina a gente conseguir, sei lá Uma espada com Sharpness e... E... Aquele de que queima Tá ligado? É, então Aí o que queima Seria até útil Tá ligado? Porque dependendo A pessoa vai receber dano E não vai conseguir Não vai conseguir Quebrar Quebrar, né? Verdade Isso aí é uma É uma ideia legal Mas é uma ideia Que a gente ainda tem que botar Na cabeça Pra ver como é que vai ser, mano Vai ter que botar Na cabeça Pra ver como que vai ser Porque eu não sei Se é assim Desse jeito ou não Sabe? Mano, não é possível Que eu só tenho azar Só tenho azar, mano Só tenho azar Paulinho Paulinho do céu Só tenho azar E se alguém tiver quebrando Nossa Obsidian Acredito eu que não tem Nem como, né? Eu não sei se pode já Não sei como é que funciona Só sei que ninguém Tá invadindo aqui Nossa coisa, mano É, então Acho que não pode ainda, não Você tá aí? É que não sei se é só No último que pode Eu não faço ideia, mano Acho que no penúltimo Eu acho que já pode também, né? Não tenho uma noção É, então Tem que ficar ligeiro, Dengosa A gente tem que ficar ligeiro Então, mano Vamos começar a construir Nossa proteção aqui Pra no próximo episódio A gente já chegar protegido Tá ligado? Sim, sim Vai ficar tudo certo com a gente Ou não Ou vai Ou não Ou vai Não sei Enfim É complicado, né? Enfim, olha Eu tô quebrando aqui Algumas coisas Tô conseguindo ferro Tô conseguindo bastante coisa Ó, eu tô olhando Eu tô olhando aqui A proteção ali do Do Edu ali do lado Da ilha do Edu E até agora Ele não mexeu em nada Pra você ter ideia Não mexeu em nada Não Talvez ele tenha colocado Bloco invisível lá Tô brincando Caraca Imagina Imagina só que louco Nossa, eu peguei XP Mas é que eu não vou Ah, mano Jogar fora essa batata aqui Pegar esse peitoral Ai, queria ter pegado Essa bota também, mano Peitoral, ok Tem peitoral e tem bota Tá tranquilo então Olha Como ele não fez nada A gente já tem uma noção Que tá mais suave Onde que tá a ilha dele Pra falar real também Tá na frente da nossa aqui Em direção Direção reta Entendi Então show, mano Ô, consegui uma picareta, hein Conseguiu? Consegui uma picareta Não tá encantada Mas consegui ela Aquela de diamante Normalzinha, tá ligado? Sim, sim Isso é bom Isso vai ser bom pra caramba Ô, ô, Dengoso Oi E aqueles blocos de portal Do fim, mano Aqueles blocos Eu acho que quebra tranquilão, mano Sério? Eu acho que não, hein, Dengoso Sendo bem sincero Eu acho que quebra tranquilão Esses blocos, mano Quer fazer um teste? A gente pode fazer Eu vou quebrar aqui Várias coisas aqui agora Rapidinho Só pra gente ter uma noção Tá ligado? Porque, mano Tem muito item Tem muito mob Nossa, consegui ouro Consegui ouro Calma lá Cadê o ouro? Sumiu Não sei o que tá acontecendo O ouro não tá dropando Ai, se bem que eu tô quebrando Com uma picareta de ouro, né, mano Acho que não tem nem Essa possibilidade Agora eu fui meio burrão Calma Nossa, Dengoso O quê? Vem cá, eu acho que não quebra Você tá com a picareta, não tá? Tenta quebrar aqui Não, mas isso aí quebra sim, mano Tenta aí, tenta aí É que eu não tô com picareta Ah, não Aqui é a picareta de diamante Não quebra Ó, esse aqui não quebra E não vai impedir deles quebrar Porque eles podem quebrar assim, né, ó Por essa peça Prechinha Prechinha aqui, ó Então Vai dificultar mais pra eles Eu acho, Dengoso E tá suave, eu acho Vai dificultar mais, mano Proteção com isso aqui Será que dá certo, mano? Não sei nem como é Dá pra gente fazer o teste, ó Ó, porque tipo assim Se a gente coloca em cima Em cima eles já não conseguem quebrar Aqui do lado Eles vão ter que quebrar bem Ó, deixa eu ver se tá quebrando Não tá quebrando? Não, não tá nem quebrando, ó Não, a Obsidian tá quebrando? Ah, não A Obsidian eu acho que tá 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 quebrando Tô vendo que tá quebrando Tá, tá quebrando Tá quebrando Caramba, então, mano Isso daqui, tipo É um É um negocinho bem pequeno Não sei se pode, né? É, impedir Não tá impedindo, né? Dá pra quebrar Não tá impedindo de quebrar, verdade? Só que isso aqui Será que explode? Eu acho que também não Se não quebra Você vai explodir Mano, a gente pode tentar Vamos tentar Vamos deixar desse jeito, então Proteção de... Qual o nome disso aí? Se quiser eu tenho mais aqui, hein? Se quiser eu tenho mais aqui É Portal do Fim End Porta Aqui, ó Então, mano Proteção de Portal do Fim, mano Será que tem como, mano? Eu tô começando a ficar Achar que eu tô ficando louco Será que tem como? Aqui, ó Eu tenho mais seis aqui Será que tem como, mano? O que a gente faz, ó Dá pra gente colocar uma em cima Duas aqui Duas aqui Duas aqui Aí a gente vai lá E preenche com outros blocos, né? Aham E aí meio que, tipo Eles conseguem quebrar aqui, ó, gente Vocês conseguem ver, ó Que eles conseguem quebrar aqui Só vai ser mais difícil, né? Só vai ser mais difícil Porque é um ângulo, né? Podemos dizer assim, ó É Se eu começar a quebrar aqui, ó Ó, tão vendo ali, ó Que a Obisitinha tá quebrando Tão vendo? Então a gente não tá roubando A gente não acaba tá roubando Porque a gente não impossibilita A pessoa de quebrar Entendeu? Só dificulta, né? A gente dificultou ao máximo Ao extremo, mano É uma nova estratégia, filho É uma estratégia show É uma estratégia boa pra caramba, mano E aí, vai colocar aqui do outro lado agora? Terminar? Mano, acredito eu que sim Vamos colocar aqui, então Vamos colocar assim É que em cima não precisa, não Em cima não precisa, não Mas, tipo, a gente dá um jeito Depois de ver como é que vai colocar Enfim Porque em cima vai impossibilidade Quebrar por cima, sabe? É, então, eu acho que em cima também é A gente pode colocar uma outra coisa em cima E ia ficar zoado Vou colocar desse lado aqui, então, viu? Deixa aí também, ó Deixa eu colocar aqui, ó Também E show, mano É mais ou menos assim Que a gente acaba o nosso episódio Se você gostou, não esquece Deixe o seu like Mas é isso Até a próxima Valeu, falou e tchau 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 Tchau